Oi, Bento. Oi, Dona Penelo. Ô, Bento, tá aí? Tá, senhora. Ele tá aí, o meu computador pediu pra eu não ser interrompido por ninguém, nem pela senhora. É só o Tadeu que tá aí. É, senhora. Mas, Dona Penelo, ele pediu pra não entrar. Tá, tem toda... Filho, eu quero falar com você. O que que é isso? O que que é isso? Já pedi pra vir, não deixei ninguém entrar aqui. A via não tem culpa de nada. Fosse quem fosse que estivesse aí, não ia conseguir me impedir de entrar pra falar com você. Mas eu não quero mais, não tenho mais nada pra falar com a senhora, droga. Mas eu não, em vez, tenho muita coisa pra falar com você. Bom, eu vou deixar vocês dois. Não, você fica aí. Talvez eu precise de você com o testemunho. Será que não dá pra entender que eu quero um pouco de paz? Não, não, não dá pra entender. Não dá. Se você quisesse um pouco de paz, como você tá dizendo aí, você não ia deixar aquela, aquela, aquela Isabel passar a noite com você. Se eu passei a noite com a Isabel, o problema é meu. Só meu. Não, senhora, o problema é meu também, porque essa menina não vale nada. E ela tá querendo envolver você nas garras dela, como ela fez com todo mundo. A Isabel não tem culpa de nada e é bom não mexer com ela. Ah, mas é só o que eu vou fazer, eu vou mexer com ela. Mas antes de mais nada, eu quero dizer pra você que eu acho uma pouca vergonha você fazer o que você tá fazendo com a Tancinha. Porque aconteceu tudo que aconteceu ontem, ontem. E ela não tem culpa. E hoje você deixa essa mal caráter, ela tá dentro da sua casa? Mal caráter por quê? Só porque ela me ama? Mal caráter porque ela é uma pessoa perigosa, uma pessoa sem escrúpulos, que é capaz de passar por cima do cadáver da mãe dela, do pai, por cima do Tadeu, por cima de mim, pra conseguir o que ela quer. Espera aqui, ô, peraí, eu quero te chamar em casa uma coisa pra senhora. Se eu quiser me envolver com a Isabel, o problema é meu. E ninguém tem nada a ver com isso. Porque quando a senhora, dona Penélope, quis se envolver aí com o meu belo amigo Tadeu, eu só não pedi licença pra ninguém. Pedi, pedi, senhor. Pedi licença pro mundo. Até que eu resolvi pedir licença pra mim mesmo. E decidi que agora, daqui pro diante, eu vou dizer tudo que eu quero. Vou falar tudo. Mas não vai falar, não vai falar. Mas não vai falar, porque eu não vou te ouvir. Vai ouvir quieto, sentado, até o fim. Vai ouvir direitinho. Olha aqui, Beto. Olha aqui. Ouve bem o que eu vou te falar. Ouve o que eu tô te falando. Essa menina é a pessoa mais sem caráter que eu já conheci em toda a minha vida, tá bom? A senhora está se repetindo. Não interessa que eu tô me repetindo. Interessa que daqui pra frente eu vou dizer tudo, mas é tudo que eu penso. Viu? Não pode ser cínico o quanto você quiser, que não vai adiantar. Bom, cínico é a única coisa que eu posso ser numa situação como essa, né? Imagina aqui, nós três, juntinhos, conversando. Mamãe. Quer que eu chame o rapaz aí de papai? Você pode ser ferido, pode ser maldoso, irônico, o que você quiser, que não adianta. Não adianta. Eu que digo que não adianta, Bernardo. Esquece, sabe? Esquece. Não, eu vou esquecer, Beto. Cara, os abertos, o Bacelar, ouve o que eu tô te falando. Essa menina, ela fez chantagem. Ela faz chantagem com todo mundo. Ela fez chantagem primeiro com o Tadeu pra conseguir um emprego aqui na agência. Não porque ela queria trabalhar, porque ela queria ficar do teu lado. Ela fez chantagem com você, Tadeu? Ah, mas... mas que pena. E por que não fazer chantagem? Se vocês deram a faca e o queijo pra ela só cortar. Beto, meu filho, foi essa moça que tirou as fotos do Tadeu comigo, de mim com o Tadeu. E ameaçou a gente. Ameaçou vocês dois? Oh, coitados. Mas... e que ameaça ela fez, assim, tão grave? Como que ameaça? Ameaçou de mostrar as fotos pra você? Não contente com isso? Ela exigiu que o Tadeu falasse mal da Tancinha pra você, pra você brigar com a Tancinha, pra ela ter mais chance com você. Perfeito! Brilhante! Ah, Isabel, certíssima! Não, não, ela tá perfeitamente correta. Não é o que vocês todos fazem? Vocês dois, o Apolo e a Tancinha? Não vão aí atropelando todo mundo, passando por cima de tudo? Só que a Isabel é um pouco diferente, né? Ela se expõe, ela ameaça, se expõe, vai lá e confere. Olha, tá aí, eu tô começando a admirar essa moça, hein? Não, essa moça tá subindo terrivelmente no meu conceito. Beto, eu tenho certeza de que foi ela que conseguiu botar aqueles slides na máquina na noite da sua despedida de solteiro, filho. Foi? Não, pode até ter sido. Mas, não, 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 pode até ter sido. Mas o que ela revelou pro mundo? Uma verdade ou uma mentira? Aliás, quem eram os mentirosos, os falsos, os enganadores ali? Ela ou vocês dois? Tem! Pera aí, Beto, pera aí! Beto, você não pode fazer uma coisa dessa. Você tá querendo defender essa moça pra me provocar, pra me agredir, pra me fazer ficar com mais raiva dela, é isso? Pois eu tô achando a Isabel uma maravilha. Aliás, eu sou bem capaz de me casar com ela, se ela quiser, é claro. Ah, senhora... Principalmente depois de ontem à noite, que foi? Você não vai fazer uma coisa dessa, você não vai estragar a sua vida. Você é completamente louco. Não vai, que não vai, que eu não vou deixar. Você não vai estragar a sua vida com essa moça. E por que não, se eu tô cada vez mais interessado por ela? Eu queria até te agradecer, mãe. Você foi muito gentil comigo em abrir os meus olhos. Beto, você não pode, filho. O que que você tá fazendo? Você tá ficando louco pra se vingar de mim, pra se vingar do mundo? Você vai fazer uma... O que você tá fazendo é absolutamente ridículo, é uma loucura. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, chega de papo, tá? Chega de papo, que eu tenho uma reunião importante com a Rose, o Vanderlei. Se o Nadeu quiser, pode fazer uma sala pra você. Meu Deus, fala pra mim que o meu filho não vai estragar a vida dele, se envolvendo com essa menina, com essa mau caráter. Ele não vai fazer uma loucura dessas, ele não vai. Sei não, Penelope.